O que representa a Telebrasil para o setor de telecomunicações? Bom, hoje, no meu entender, a Telebrasil é o grande congraçamento de todas as operadoras, fabricantes e algumas sociedades de usuários, em onde a gente pode discutir assuntos comuns a todas as empresas. Então, eu acho que é o grande fomentor de discussões e o grande realizador dos eventos de telecomunicações no Brasil hoje. Como a reforma tributária pode afetar diretamente o setor? Olha, eu acho que a reforma tributária é uma coisa extremamente importante, principalmente na questão dos impostos de incidentes de telecomunicações, porque hoje nós temos vários impostos de telecomunicações e, no meu entender, de várias pessoas do setor, telecomunicações hoje é uma coisa básica, não é, na verdade, a telecomunicações, na verdade, é um serviço ou uma facilidade que pode fomentar negócios. Então, no meu entender, não deveria ter imposto nenhum. É um absurdo a carga tributária que existe hoje em telecomunicações e isso prejudica demais, principalmente nos casos de serviços internacionais, também vem afetando agora serviços nacionais, em que com a tecnologia que hoje é disponível é possível de empresas em outro país prestarem serviço no Brasil indiretamente. E, com isso, há evasão de impostos, evasão de divisas, de clientes. Então, o que os governantes têm que entender é que, na hora que eles colocam um imposto achando que ele vai conseguir fazer arrecadação para o seu estado, para o seu município, com esse imposto, na verdade, o que ele está incentivando são essas firmas que operam clandestinamente a retirar todo o tráfego e todo o faturamento do Brasil. Então, eu acho que em telecomunicações o imposto deveria ser zero, não deveria ter imposto nenhum, porque a telecomunicações vai ser uma forma de levantar negócios para melhorar a qualidade de vida e negócios de todo mundo. Mas vai ser uma briga muito grande, né, porque é a maior arrecadação, uma das maiores arrecadações do Estado, né. E o que isso pode ocasionar para as empresas? Olha, para as empresas é uma recorrência, que com certeza é uma forma de arrecadação, mas, como eu falei, se a carga tributária mantiver ou eventualmente aumentar, como tem sido falado nos serviços de telecomunicações, por essas facilidades tecnológicas que são disponíveis hoje, o tráfego vai começar a aparecer de outra forma, ele vai sumir e vai aparecer em outro país ou em outro estado. Como já vem acontecendo hoje, a Anatel tem tomado medidas, inclusive tem lacrado firmas que estão fazendo esse tipo de prestação de serviço, entre aspas, porque elas não têm autorização para esse tipo de serviço, e o que vai acontecer é que todo mundo vai perder. O governo não vai conseguir fazer a arrecadação que ele imagina que faria, as empresas não vão ter o faturamento, o serviço vai continuar sendo prestado, e os clientes que seriam clientes brasileiros vão ser clientes de outras empresas que a gente não sabe nem onde estão baseadas. Qual a importância de realização de painéis como este para o setor? Olha, eu acho que qualquer tipo de reunião em que você congregue pessoas do mesmo setor, atividades correlatas, como é o caso do painel TeleBrasil, em que você pode colocar pessoas de empresas que no dia a dia são concorrentes, mas também tem que atuar juntas para que o serviço seja prestado para as duas empresas e os seus clientes de forma homogênea, com qualidade e velocidade, que em alguns casos a gente precisa, é uma coisa muito boa, porque nós temos assuntos que são aflições comuns, problemas comuns, como no caso dos impostos que nós falamos antes, e uma atuação em conjunta, que vem sendo mediada pela TeleBrasil muito bem, pode ajudar que nós todos resolvemos o problema de uma forma boa para todos e atuemos em frente, quer dizer, na hora que falar vamos em frente, todo mundo vai andar na mesma direção e não para a direita ou para a esquerda, tentar conseguir uma forma comum de atingir o objetivo comum. Quer dizer que mesmo em uma época de disputa de mercados, as empresas têm que estar unidas? Têm que estar unidas sempre, porque nós somos competidores, sim, somos competidores, vamos brigar pelos clientes, sim, mas temos interesses comuns em várias questões, nós podemos atuar juntos reduzindo os custos das duas empresas. Por exemplo, na questão de interconexão, tem vários casos que as empresas podem usar a mesma facilidade, os mesmos meios, repartindo custos, diminuindo os custos das duas com um resultado final de preço melhor para o usuário. Vamos brigar pelos clientes, mas não vamos tentar fazer uma infraestrutura de serviços comuns em que as duas ganhem conseguindo baixar seus custos, para poder brigar pelos clientes.